A emma gemeu no tronco dos dilemas A emma gemeu O tronco dos dilemas Se foi um sinal bem triste, morena, fica a imaginar Será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a emma quando canta, vem pensando Você tá um tubo caro de azar Não tenha medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Vê se for essa moça e acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beija, me beija Dá-me um beijo, dá-me um beijo Este medo vai acabar E eu disse a emma gemeu no tronco dos dilemas A emma gemeu no tronco dos dilemas Por um sinal bem triste, morena, fica a imaginar Será que é nosso amor, manadinha, que vai se acabar? Você bem sabe que a emma quando canta, vem trazendo Você tá um tubo caro de azar Não tenha medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Vem, 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 me beija Vem, 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 Pizada dessa eu passo o ano todinho Eu vou cantar essa música pedindo essa morena que tá aqui Ela gosta de escorra Eu fui pra limonha e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Entrei no fuar Eu fui pra limonha e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Entrei no fuar No meio do forró, houve um terné E suma no zé, aguenta o pagão Todo mundo pode, gritou o teixeira Quem não tem peixeira, briga no pé Eu fui pra limonha e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Entrei no fuar Eu fui pra limonha e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Entrei no fuar Eu fui pra limonha e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Entrei no fuar Eu que sou do morto, joram todo Eu sou do morto, a chuva, porto de chambar Na borda da vaca, sonido de raça, não quero apanhar Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Entrei no fuar Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Eu fui pra limonha e gostei do forró de lá Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Entrei no fuar Obrigado, fuma Eu vi um caboclo brasileiro tocando na sancana Não há uma sombra, a fonte secou A nuvem não move, a chuva não chove, tudo esturribou Lá vai a boiada, a boiada, a boiada Olha a doca de julga e o roendo os grandes Não há uma sombra, a fonte secou A nuvem não move, a chuva não chove, tudo esturribou Lá na estrada, só se vê chifre ou assada É resto de outra boiada, e ali morreu e pegou O boiadeiro, animado sem parar Vai a boiando, a boiando, cantando pra não parar Reboi, 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 reboi Anda boi, reboi, reboi Reboi, reboi, reboi Reboi, reboi